Fala Manuela e Vi, Vi... V... Vi? Vi? Sabia? Vi né? Vi. Falei? Sabia que era Vi. É, deu pra perceber mesmo. O que que você quer? O que que vocês querem? A gente teve uma ideia brilhante. Lá vem, ó. Calma. Cuidado que o canal acabou de voltar, né? Não vai me ferrar de novo. Não, não é nada pra te ferrar. Na verdade é pra ferrar o caô. Então gostei. Se bem que eu também é assim, né, porque ele tá bravo comigo, então por isso que eu vou fazer. Eu não tô nem aí pra ele, então eu vou fazer de qualquer jeito. É que como amiga é pra qualquer hora, né, em qualquer momento eu tô apoiando. E nada virar amiga, como que pode isso? Vocês estão gostando dessa amizade, galera? Maturidade, conhece? É isso. Não, eu não sou nada, Madu. É, a gente sabe, né, dá pra perceber. Homem é assim mesmo. Então fala, vai, o que que aconteceu? Bom, seguinte, a gente teve uma ideia de trollar o Cauã. Falando que eu queria voltar com ele. Será que ele volta? Não, agora eu fiquei encucada, porque se ele voltar aí eu vou ficar meio chateada, né? Querendo ou não. Ah, vai. Minha filha, pode ficar, não tem problema não, se ele quiser voltar, eu vou falar. Não, porque aí se ele falou que quiser voltar com você, eu que não vou querer também, né? Aí ele fica sem ninguém. Vocês correm risco nessa trollagem, tá? Sim, mas o problema... Você não tem nada a perder, ela tem. Você vai comer pra mim. Eu não vou perder, eu vou me livrar, é diferente. Caso ele queira, né? É, exatamente. Boa. A gente vai trollar, eu vou falar aqui... Então é meio que uma trollagem, teste de fidelidade. Sim. É, praticamente isso. Hum, gostei da ideia. O que que vocês vão fazer? Você vai ter que dar em cima dele. É, eu vou ter que dar em cima dele e falar que eu quero voltar. E perguntar o que ele é desse aviso. Mas vai ser difícil trollar o Cauã, ele é inteligente, velho. Pera aí, vou pegar a opinião da sua irmã. Tá. Mano, aproveitar que você tá aqui, vem aqui, corre. Tá de lado dela que eu vou contar pra vocês. O que está pra eles acontecer. Vai ali, rapaz, do lado. Junta, junta, junta. Eu preciso falar pra vocês três. Mas a Manoela e a sua irmã querem trollar o Cauã. A Manoela falando pro Cauã aqui que é voltar com ele. A Manoela falando pro Cauã. Ah, entendi. Isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. Por que que você acha que vai acontecer? Acho que ele vai ficar bravo, né, depois. Mas você acha que ele vai perceber? Você acha que ele vai aceitar voltar com a Manoela? Eu acho que ele vai sacar que é trollagem. Eu acho que ele não vai sacar que é trollagem. Eu acho que ele vai... Não vai aceitar. Eu também acho. Só que aqui é trollagem. Porque o Cauã, na hora que ele decide as coisas, ele decide as coisas. Ele não muda de ideia. Você acha que ele não vai voltar com a Manoela? Não. Você acha que ele volta ou não? Não sei. Eu acho que ele vai descobrir que é trollagem. Porque, sei lá, ele é muito inteligente. Meu Deus. Eu acho que não. Porque é fora que ela deu nele também, né? No dia do dia de namoro. Eu nem olhava na cara do professor. É verdade. Tem isso aí também. Então ele não volta com ele? Ele não volta com ele? Ele não vai aceitar. Eu acho que não. Ele não vai dar o troco. Gente, a gente vai lá para o meu quarto. Daí eu e a Vivian aqui. E a gente não sabe onde é que a gente vai esconder a câmera. Mas a gente vai ficar escutando. Eu vou me esconder. Não, né? Ó. Tá tudo escuro. Tá tudo bagunçado. Meu quarto tá todo bagunçado. Ô, Vivian. Dá para você esconder aqui. Tá, mas aqui não é perigoso, não? É. Imagina se eu caio daqui. É verdade. Eu caio que nem uma bigorna. Meu Deus. Então, olha. Ó. Aqui. Eu vou caber aqui? Claro. Acho que eu cabe. Entra aí para a gente ver. Meu Deus, eu tenho fobia de lugar fechado, Manu. Mas é só você deixar só um pouquinho a volta. Dá para ficar ali? Acho que dá. Dá? Deu certo. Deu certo. Deu certo. Beleza, eu vou arrumar aqui o quarto. Vai lá chamar ele. Eu vou chamar. Eu vou deixar a câmera ali, ó. Tá. Eu acho. Só deixa eu tentar fazer ele ficar de costas para mim. Porque senão eu acho que ele vai me ver. Beleza. Então vai lá. Beleza. Gente, já posicionei a câmera. E agora eu vou ter que dar um jeito. Eu vou chamar ele, eu acho, na verdade. Calô! Oi. Vem cá. Meu Deus, essa gente que me... Senta aí, deixa eu falar que eu vou ser sério. Paula, ai nas costas, cara. Uma estrada mais que de tanta dor. Vira aqui. Esse é o seu celular? Sim. Estou quase quebrando. Estou sentindo de cima. Mano, então, né? O que? Fala. O que foi? Nada. Fala. O que que foi? Fala, pode rolar. Seguinte, eu queria falar com você porque... Sei lá. Eu precisava falar com você há muito tempo e a gente não conversou mais. E depois de que a gente perigou muito. Ah, mano, eu acho que eu vou... Vou direto ao ponto. Então, eu queria perguntar pra você o que você acha da gente voltar a conversar. Por que você tá rindo? Do nada. Do nada é isso, sabe que não dá. Ué, por que que não dá? Porque eu já tô mais pra frente com a vida, né? A gente não é só amigo agora. Mas... Ué, o que que tem? Ué? Então, você não gosta mais de mim? Não. Você não gosta mais de mim? Não, do jeito que eu era não, né? Ah... Porque eu tava pensando na gente voltar... Essas coisas, só isso. Não, mas... Você sabe que não... Mano, você quer um soco? Você fala, não precisa ficar se exibindo. Tô tentando ver, mano. É que eu não treinei só um. Treine bíceps, não tá doendo. Mas... Tá. Responde? Pode ser, então, mano. Pode ser. Não, não é pode ser. Sério isso? Ué, é. Mudei de um pneu. Assim, de uma hora pra outra? É, eu pensei numa coisa que eu já não gosto. Eu só mudei de pneu. Não, isso aí tá estranho, né? O quê? Quero entender se você gosta de mim ou não. Ué, você não quer voltar? Mas é real isso, eu não tô falando? É real? É. É. Não tem vontade, tá bom. Então, a gente volta, então. Tá achando? Tá bom. Sério? Sim. Certo? Óbvio. É difícil pra mim voltar assim, que é romântico, do nada, entendeu? Não consigo ter atitude. Não, é que eu tô achando meio estranho se eu falasse assim, não sei. Aceitei, 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 aceitei. Mudei. Aceitou? Você não falou que o cara é bipolar? Sim. Então, pronto. Pro bem. Ué. Não é nada que você queria? Conseguiu. Por que você tá rindo, mano? Eu tô feliz. Tá feliz? Eu sou um cara feliz, cara. Eu gosto de rir. Vamos ver. Mano, então é isso? Feito, voltou? Voltamos. O quê? Como é que a gente vai falar pra ela? Vai, eu conto, relaxa. Vou mandar um carro de som na casa dela. Deixa eu falar. O quê? Não era o que você queria? Mano, é que eu tô sem entender. Você tava falando que não, e do nada você fala que sim. Mano, você não queria? Eu que eu? Sim. Tô te falando. Então, pronto. Acabou. Eu também quero. Pronto, qual que é o próximo passo agora? Você falou? Você esperava o quê? Não? Não sei o que eu esperava. Você não pensou em nada aqui? O que eu ia fazer agora? Não, eu só pedi. Vai ser do nada que a gente ia falar pra eles? Sim. Chega e conta. Eu vou escrever na minha barriga. Eu posso ser o que eu tenho na descrição pra ficar sem camisa. Mano, mas você não tem nada pra falar mais. Só isso. Sim, ué. Quer voltar? Pronto, voltamos. E aí, agora? Acabou. Então, você não vai... Se a gente não vai... Então, o quê, cara? Beijar? Você quer beijar? Ah, não. Você vai brincadeira na minha cara. Sério, eu não vou ficar aqui dentro de frente daqui, não. Sério? O quê? O quê? O quê? Você tá beijando ela? Eu beijei. Ah, não beijou. Ele virou? Ah, não beijou. Eu não beijei. Pelo menos não deu pra ver daqui. Não deu pra ver daqui, gente. Sério, calma. Sério, você é muito coisa de pau. Já não bastava a Lavínia, né? Você começar do nada a dar em cima dela na minha frente. A gente nem tava, nem tinha nada. E aí, agora? A gente também não tem nada. Eu não fiz nada agora. Ah, não foi. Ele virou a cara. Tá, Mano, eu sei que era uma trollagem, mas desculpa. E vocês acham que eu não vi a câmera? Não sei. As duas me faziam de imbecil. As duas me faziam de imbecil. Como as duas? Ah, se as duas juntaram aqui pra fazer uma trollagem comigo, pra eu me colocar no quê? Não, é tipo isso. É meu Kleber. Eu passei. Ai, passou. Eu vi a câmera. Passou lindo, passou. Parabéns. Eu vi a câmera, eu comecei a zoar, pô. Ai, como que a gente pode ter certeza que você viu a câmera ou não? Assiste o vídeo. Eu olhei pra câmera o vídeo inteiro, sem ela ver. Ai, calma. Sério, se não me engana não, tá? Tchau, tchau. Eu não vou ficar mais aqui. Não, Viva, eu não me deixo aqui sozinha. Ah, não, você tá agora, você fica aí. Não, agora você sai. Agora você sai. Agora você lava a câmera aí. É, você tá no meu quarto. É melhor você sair, né, meu filho? Meu filho, é melhor você sair, que o quarto é meu. E eu vou contar até 10. Viva. Viva. Tá. É sério, eu não acredito que o cara não viu a câmera. Viva, ele virou a câmera, mas eu não vi se ele viu a câmera. É porque não deu pra ver aonde que eu tava do guarda-roupa, pra não me parecer que você tinha espejado. Por isso que eu saí, peria da vida. Mas ele virou a câmera, mas... Como que a gente pode ter certeza, querida? Diz ele que ficou ali pra câmera. Eu não sei. Vou ouvir isso.